Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo no nosso canal Cris Ribeiro TV e esse é um vídeo muito pedido por vocês. Hoje eu vou fazer aquela misturinha super power pra roupa branca. Antes de eu dar a dica, se você não é inscrito no canal, se o botão aqui embaixo tá vermelho, clica aqui primeiramente, seja muito bem aqui nesse canal, já dá o joinha da confiança que você sabe que vai ter uma dica maravilhosa e também clica na sineta pra você ser a primeira a ser notificada toda terça e toda sexta às 11 horas da manhã e o telefone toca enquanto o vídeo sobe você, ó, já vai saber de todos os dias. Eu fiz um vídeo no fim do ano passado falando da organização dos meus planos de prato e eu falei que eu usava uma misturinha turbinada que eu tinha começado a usar e o povo pirou e eu nunca recebi tanta mensagem e comentário pedindo pra mostrar essa mistura que realmente dá certo, que eu já tentei várias coisas que não dão certo. Dá certo por um tempo, mas quando a mancha é um pouco mais profunda já não rola o sentimento. Então hoje eu vou mostrar pra vocês, essa misturinha eu aprendi faz uns 3, 4 meses, mais ou menos não faz muito tempo, mas depois que eu fiz, meu Deus, a minha roupa, eu sinto... Sabe quando você sente que a roupa fica limpa? Isso vale tanto pra pano de prato quanto pra roupa branca. Então chega de falar e eu vou mostrar pra vocês os produtos. Ó, você vai usar um ralador, tá? Você pode picar na mão com uma tábua e uma faquinha, mas eu uso ralador, eu até comprei um ralador novo pra fazer isso, porque o meu tava bem velhinho e deixei o preço aqui ó, pra vocês verem, eu paguei R$3,90. Muito barato, lá no R$10,15 que é uma lojinha que tem aqui na minha cidade. R$10,15 se quiser me patrocinar, tamo aí. E daí você vai precisar de um sabonete lux, eu uso esse branco aqui que é o Burquê dos Sonhos, eu não sei se dá pra usar outro tipo de lux, mas eu só uso esse branco. Um sabão em barra de coco, sabão de coco e um vênish branco em barra também. E a gente vai ralar tudo isso aqui nessa mistura, tá? Então como é que a gente vai fazer? Não tem uma ordem gente, é só ralar. E assim, eu geralmente faço duas receitas dessa porque é uma coisa chata, é uma coisa chata, mas vai durar tipo assim, uns dois meses. Depende da quantidade de roupa e pano de prato que você tem aí na tua casa, roupa branca e pano de prato. Eu faço dois desse aqui, mas hoje eu vou fazer um só pra vocês verem. Então eu vou começar pelo vênish, que é mais fácil e não tem segredo, só rala, tá? Só rala. Ah, mas eu não tenho ralador. Pica na faca, vai demorar mais tempo, mas vai dar certo o mesmo efeito. Mostra aqui, menina. Ó que bonitinho, dá vontade de pôr no bolo assim, tipo. Pétalas de vênish. Cuidado pra não ralar o teu dedo quando chegar aqui no finzinho, tá? Cuidado, já ralei o dedo várias vezes. Ah, outra coisa, usa o ralador, compra um ralador baratinho que você tem aí na tua cidade, de preferência assim de metal ou pega um velho teu e compra um novo pra cozinha. Não vá usar o ralador que você rala cenoura na hora do almoço. Pelo amor de Cristo Jesus, vai comer cenoura com gosto de sabão, tá? Compre um raladorzinho aí, coma um raladorzão bem novo, bem maravilhoso pra tua cozinha, bem powerzudo e deixa o velho que você tem na tua casa pra fazer isso, tá? Então, ó. Tá, agora o sabonete. Deixa o sabão por último, que o sabão é o mais duro, é o mais difícil de ralar, mas gente do céu, vale a pena fazer isso, de verdade. Sério. Que cheiro bom. É esse Lux aqui. Ai. E o sabão de coco, pode ser o sabão de coco da qual marca você tiver. Eu achei essa aqui, Sol, não sei o que. Eu tô usando, ó. Esse aqui é o mais difícil, porque ele é grandão, então demora um pouquinho mais. Mas, gente, é coisa assim, de 10, 15 minutos pra você ralar. Não é uma vida que você vai ficar aqui ralando. Sabe quem que você bota isso aqui pra fazer? Bota o seu marido, porque ele tem força. Ele tem muc. Bota o seu marido pra ralar aqui o sabão pra você. Ó. Aí, ralou tudo, né? Ó, tá vendo? Mostra aqui, menina, misturinha, ó. Deixa eu tirar bem aqui todo o excesso. E aí, você dá uma misturada assim com a mão, tá? Só pra ele misturar os três produtos juntos. Por quê, gente? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Vai colocar num pote. Eu achei esse pote aqui, que tem uma tampinha, um potinho transparente. Você pode pôr numa... num potinho de sorvete. Você pode colocar naqueles potinhos de sabão em pó mesmo, sabe? Qualquer pote, gente, na verdade. De verdade mesmo. Pode até pôr num pacote. E você vai deixar do lado da tua lavanderia, lá do lado da tua máquina, aonde você lava a roupa. E aí, como eu sou uma pessoa... Ó, vai ficar assim, tá vendo? Olha. Por isso que eu faço duas medidas, porque daí dá bem certinho um potão desse cheio. Só que aqui eu vou fazer uma medida só hoje. Aqui, ó. Que bonitinho, ó. Parece bala de coco, só que não. Esse pano aqui, ó. Isso aqui é legal. Tá vendo esse paninho aqui de pia? Olha a cor que ele tá. Ele tá cinza. E eu comprei esse paninho faz tempo, então eu não sabia fazer essa misturinha. E o pano chegou nesse estado aqui, ó. Pros teus panos não chegarem nesse estado, você começa a usar essa mistura. E essa misturinha aqui não é de levar na máquina de lavar. É pra aqueles panos de prato assim, que você vai pôr um por um e vai usar. Com a misturinha pronta, eu tenho duas dicas. A primeira dica é pra você desencardir aqueles panos que tão bem sujos aí, aqueles panos de prato teu que já tão velhinho, mas você não quer jogar fora. Tem uma técnica pra desencardir que é essa aqui. Eu vou usar esse restinho que tá aqui, que sobrou na minha, né, no meu pote que eu ralei e aqui no ralador. E eu vou vir com água quente, tá? E vou tirar aqui, ó, todo esse excesso. E com o próprio paninho que eu vou colocar de molho, eu já venho puxando aqui, ó, pra limpar o ralador, ó. Então eu vou colocar aqui de molho. Então você vai deixar aqui de molho de um dia pro outro. Vai tirar essa misturinha daqui no outro dia e vai colocar na tua máquina de lavar roupa e vai lavar normalmente, tá? Mas é legal deixar ela nessa misturinha aqui. Se você colocar mais panos, aí você coloca mais água e mais uma medida, mais ou menos assim, ó, um terço de xícara, mais ou menos. Dá misturinha, mais um pouquinho da misturinha, tá? E aí você deixa de molho de um dia pro outro. Ó, gente, esse paninho que eu coloquei aqui, ele já tá encardido assim, no nível hard, entendeu? Então assim, eu vou dar uma branqueada nele, mas não é pra ele, ele não vai ficar branco como a neve. Ele vai tirar um pouquinho das manchas e vai ficar um pouco mais usável, digamos. Mas não fique usando pano de prato, pelo amor de Deus, encardido desse jeito, sabe? Aqui na minha cidade tem uns carinhas que vendem no sinaleiro sete panos de prato por dez reais, então dá uma revisada aí nos teus panos de prato, joga fora, coloca pra tirar pó, enfim, e compra os panos de novo pra você manter, que é essa a segunda dica que eu vou falar agora. A segunda dica é pra você manter a roupa branca e manter os panos de prato, pano de chão também dá pra usar essa medida aqui, pra você, na hora que você lavar. Isso aqui vai potencializar o sabão em pó, gente. Então assim, você vai colocar a tua roupa pra lavar normal com o sabão em pó que você usa aí na tua casa, o amaciante ou o vinagre que você usa pra dar uma amaciada nas coisas e no dispenser do sabão em pó você vai colocar uma medida desse produtinho. Então você vai pegar a medida e vai colocar junto. Isso vai potencializar o sabão em pó e vai deixar a tua roupa branquinha no nível branquinho, tá? Vai manter esse branco do dia que você comprou. O pano de prato tem uma vida útil dele, você não vai querer usar um pano de prato 10 anos da sua vida, né? Pelo amor de Deus, vamos botar a mão na consciência. Mas ele, toda vez que você usar, ele vai tá branquinho. Gente, é outro nível usar esse negócio. Na sua camiseta branca, se você trabalha com saúde, tem lá guarda pó, tem avental. Gente, é maravilhoso, sério. Faz a mistura e conta aqui embaixo pra mim o que que vocês acharam. Não deixa de me seguir nas redes sociais, o meu Facebook e o meu Instagram é CrisRiveiroTV. Não deixa de me seguir lá, manda um direct pra mim. Se você tiver alguma dúvida desse produto, deixa aqui nos comentários que eu amo responder. Gente, tem muito comentário ainda que eu não respondi, mas é porque eu tava de férias e acumulou por causa dos 30 dias sem bagunça. Então eu não consegui responder todo mundo, mas aos pouquinhos eu estou respondendo, beleza? Mas deixa aqui teu comentário pra eu ler, tá? E não deixa de fazer a mistura e conta pra mim, conta pra mim lá nas redes sociais o que que vocês estão achando, tá bom? Ó, não deixa de se inscrever no canal, a minha cara tá aqui, clica aqui na minha cara e clica aqui na playlist, que tem uma playlist de limpeza, ó. Show de bola pra você assistir várias dicas pra você botar ordem e limpeza nessa tua casa em 2018. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau. E aí